Promete um lutaço. Você vê as informações dos dois lutadores na tela aí, o Hamilton Machado. Aguardando a autorização. Tá aí. Início de luta. Chegou a hora. Agora é pra valer. É hora da garra, da vontade e da coragem pra vencer, porque vale vaga na disputa de cinturão. É a final do Tailender GP. Os dois já começam na trocação franca. Anderson Buzica, luvas negras, calção laranja. Wilson, Djavan, luvas vermelhas, calção branco e preto. Previsão de três rounds, de três minutos. E daqui a pouquinho o chão vai tremer mais ainda. Porque tem Ravi, Bruno e Bruno Gazzani. Que grandes lutos que fecham essa noite. A última edição do WGP Kickboxing de 2015 sendo fechada de maneira muito especial. Aí os dois se estudando, muito respeito. Tenta o chute baixo, Wilson, Djavan. Aí tenta combinar ali o pulo esquerdo com o chute baixo, Anderson Buzica. E já mudou o estilo Buzica, né? Mais travado ali, mais plantado no ring, esperando o Djavan. Tenta soltar a bomba, chute baixo. Anderson Buzica. Menos de dois minutos. Bom chute baixo no Wilson, Djavan. Deu uma desequilibrada no Anderson Buzica. Aí ele ameaçou de novo, ó. Foi bem agora. Chute frontal bem trabalhado. Golpe na linha de cintura. Depois o chute baixo do Buzica. Vale o título do Challenger GP. Aí o chute baixo. Chute na linha de cintura aplicado pelo... Olha a boa combinação. Wilson, Djavan respondeu bem o Anderson Buzica. A esquerda entrou duas vezes. A esquerda de Wilson, Djavan, entrou duas vezes. E na anterior também a combinação foi boa. E o Buzica respondendo, hein? Com chute baixo. Muito bom round, muito bom round. Tranquilo. Passou pelo cut agora de esquerda no vazio. São dois grandes atletas, dois grandes lutadores. Tentou golpe na linha de cintura. Tentou pegar no rosto. Passou no vazio. Boa finta. Foi muito bem nessa. Fintou, se esquivou muito bem. Saiu do raio de ação na hora certa o Wilson, Djavan. Menos de um minuto. Vai pra cima de novo, Anderson. Bom chute na linha de cintura. Agora o chute baixo. Tenta frontal na sequência. Responde o Wilson, Djavan. Aí o chute alto. Responde com o chute na linha de cintura o Anderson Buzica. A esquerda entrou. Responde bem o Anderson. Boa ajoelhada. Depois o chute baixo na parte externa. Outra vez a combinação. Entrou à direita. Respondeu o Wilson, Djavan. Os dois vão muito bem. Não sei não se essa luta vai terminar em três rounds, hein? Pelo ritmo que se coloca nesse confronto. É uma grande luta. Vamos aos segundos finais do primeiro round. Fim de papo. Fim do primeiro round. Final do Challenger GP. Wilson, Djavan. Anderson Buzica. Paulo Zorello. Os dois atletas alternaram, né? É. Alternaram. Alternaram realmente. Djavan começou melhor. O Zica na metade do round conseguiu equilibrar. E no finalzinho, Djavan voltou a colocar os seus golpes. Agora, ó. Olha que esquerda dura, ó. Olha o repleto. Mais uma esquerda lá e depois confeteu para a direita. Agora, essa troca aí me agrada. Essa troca agrada que mostra que os dois atletas estão buscando o combate. Nigeira vantagem para o Djavan. Mas um round empatado. 10 a 10. E aí eu vou usar o que eu já usei em outras lutas. Se fosse o último round, no critério do desempate, eu daria o desempate do Djavan. Como é o primeiro round, eu arriscaria um 10 a 10. Tem muita coisa que era para rolar, né, Zorello? Aquela história. Sem dúvida. Se isso tudo já foi o primeiro round, imagino que podemos esperar dos próximos dois. Se é que vamos ter mais dois rounds. Início do segundo round. Wilson Djavan. Anderson Buzica. Final do Challenge EGP. Os dois vão para cima. Tentou passar a esquerda no vazio. Responde com o chute frontal. Anderson Buzica. Os dois vêm no ritmo forte. Mantendo a intensidade. Aí o chute na linha de cintura. Responde Anderson Buzica. Tentou ali à direita. Ameaçou, filtou. Ameaçou a bomba. Duas vezes o chute na linha de cintura. Agora o frontal do Anderson Buzica. Responde também com o chute frontal. Wilson Djavan. Começa melhor nesse round do Buzica. Tentou chute alto o Wilson Djavan. Mais uma vez o frontal do Anderson Buzica. Tenta o soco rodado passando o vazio, mas entra a esquerda depois na linha de cintura. Os dois tentaram ir para... O Anderson tentou ir para o Chris e o Wilson Luquiz. Agora o Anderson vai. Os dois na trocação. Entraram bem os golpes. Responde o Anderson. Que trocação franca. Alucinante dos dois. Que espetáculo protagonizaram pelos dois desse segundo round. Uau. Uma trocação franca. Um show de golpes. Olha aí de novo. Agora o Anderson Buzica. Foi bem agora. Deu uma desequilibrada, mas... Deu um toque de leve. Um jabzinho de esquerda que entrou no Wilson Djavan. Agora a vez do Anderson de novo. Duas vezes chutes na linha de cintura. Responde com o chute alto o Wilson Djavan. Isso só foi um minuto e trinta do segundo round. Que ritmo. Me agrada a postura do Buzica. Você vê que está muito focado. Tenta agora o chute frontal. Trabalha a esquerda. Tenta de novo o chute na linha de cintura. Olha a esquerda. Que esquerda dura do Anderson Buzica. A direita entrou. A direita entrou e entrou bonito. O momento da luta é do Anderson Buzica. Outra vez. Diante de esquerda. E o Zorello destacou bem a frieza do Buzica nesse momento. Está concentrado. Está muito focado o Buzica. Menos de um minuto. E aí a torcida se divide. A esquerda do Anderson Buzica entrando novamente. Mais efetivo. Um show do público no ginásio do Morumbi. Vai para cima o Djavan. Boa direita agora do Buzica. Vai de novo para cima. Passa o chute alto no vazio. Menos de trinta. Aí o chute baixo. Responde também com o chute baixo o Anderson Buzica. Aí o chute baixo mais uma vez do Wilson de Javan. Vamos para o segundo Sinais. Neste segundo round. Que luta. Que luta. Que luta. Fim. De papo fim do segundo round. Que final. Que final. Paulo Zorello. E aí. Um round como o primeiro. Muito equilibrado. E aí uma pequena vantagem do Buzica. Foi mais eficiente. Colocou os melhores golpes. Conectou golpes duríssimos realmente. Cheguei mais focado na luta. Mais focado no round. Djavan tentou jogar para um lado. Jogar para o outro. Tirar a concentração do Buzica. O Buzica o tempo todo trabalhou. Nessa trocação. Aí é chubo trocado. Aí ninguém pegou ninguém. Mas. Dois ou três golpes efetivos. Foram do lado do atleta de Bragança Paulista. A luta ficou muito igual. Muito igual. Até por uma pequena diferencia. De um lado. Do primeiro round. Djavan no segundo round. Junto para o Buzica. Tudo aberto para o terceiro e último round. Meu amigo. Vai ser franco. Franco até demais. Esse terceiro round. Final do Challenger GP. E na verdade Ivan. Isso é legal. Porque os dois sabem que a luta está muito equilibrada. Vão ter que se soltar. Sem dúvida. E vão para cima. Começa com o Anderson Buzica. Avança. A torcida se divide de novo. Metade canta Buzica. Metade canta Dijavan. A torcida divide você em casa. Eu tenho certeza que está também. Para quem é a sua torcida? É para o Dijavan ou para o Buzica? Nessa final do Challenger GP. Wilson Dijavan e Anderson Buzica. Aí os dois no clinch. Tentou ali o chute na linha de sinteira. Responde o Anderson Buzica. Aí outra vez. Bom chute. Trabalhado pelo Anderson Buzica. Outra vez. Os dois vão para o clinch. Aí tentou soltar o cruzado de esquerda. Não conseguiu. Encontra a distância. Descunção de Dijavan. Outra vez os dois no clinch. 1,35. Daqui a pouquinho tem Javi Brunon e Bruno Gazani. O atual detentor do cinturão encarando o seu desafiante. Hum, pegou na coquinha. Mas não foi intencionado. Não foi. Passou no bloqueio, né? A tentativa era um chute baixo na parte interna. Acabou pegando sem querer. Bom golpe. O Superman Punt responde a altura. O Anderson Buzica. Boa combinação. Agora a esquerda. Boa combinação. Depois a esquerda. O chuteado agora do Dijavan. O Anderson Buzica responde a altura. Boa sequência do Anderson Buzica. Sentiu, hein? Sentiu isso do Dijavan. Vai para cima o Anderson Buzica. É o momento dele na luta agora. Boa esquerda. Mais uma. Um diretaço de esquerda. Aliás, essa aí foi um jab que ele estava com a base avançada. Tentou soltar a bomba de direita. O jab de esquerda entrou. Agora o chute na linha de cintura. Um momento na luta do Anderson Buzica. Os dois numa trocação franca. Outra vez ele é de esquerda. Mais uma vez. Boa combinação. Sentiu. Sentiu o Dijavan. Chute baixo agora. O Anderson Buzica com muita tranquilidade vai esperando. Outra vez à direita. Outra vez à direita. Responde o Wilson Dijavan. Menos de 30 segundos. Chute baixo. Responde com chute baixo o Anderson Buzica. Vai para cima agora o Wilson. Os dois vão para o clinch. Agora o Anderson Buzica sabe que é o dono do round. 10 segundos. Vai terminar a luta. Sol o gongo. Fim de papo. Fim de luta. Anderson Buzica. Wilson Dijavan. Zorello. Aí é opinião. Não é informação. Se tinha um igual a igual. Acho que a balançada do Dijavan no terceiro round. Em duas oportunidades pode contar muito a favor do Buzica. Exatamente. Exatamente isso que pode fazer a diferença. Exatamente esse finalzinho de round aí que pode fazer a diferença para o Buzica. Onde o Dijavan com a boa cruzando alguns golpes e isso pode ter feito a diferença. No replay fica bem claro isso. Os dois na trocação franca. Mas na hora que o Buzica conecta os golpes. Olha aí. Entra com mais força e o Wilson Dijavan parece que sente mais. Rebejo. Mais alguns dos melhores momentos. Nesse terceiro round. E com o front. Quem vencer encara Emerson Falcão. E aí os dois já devidamente posicionados. Estamos aí no aguardo. No momento que temos... Diga, diga, Zorello. Zorello trazendo aí a informação pra gente. E aí pra entregar o troféu, né, pro campeão, que como você bem disse, será o desafiante do Emerson Falcão, do Carioca, Emerson Falcão. Marcelo Rigotti. Aí na tela é pra você, ó. Exatamente. Marcelo Rigotti é o mais alto, é o representante do Ministério dos Esportes aqui em São Paulo. E o nosso tetracampeão mundial, Delcello Rodrigues. Eles que são os responsáveis ali pra entregar o troféu para o campeão dessa luta, para o campeão do GT. E quem será o campeão? Quem vai anunciar pra gente é ele, Dier Marinho. Pra entregar o troféu vencedor, eu tenho aqui no ringue Marcelo Rigotti, chefe de representação do Ministério dos Esportes em São Paulo, e Delcello Rodrigues, tetracampeão mundial de kickboxing. Uma salva de palmas. E por decisão dividida, o vencedor é Anderson Buzica! O campeão do Challenger GP, o desafiante do cinturão 64,5 kg, será Anderson Buzica.